Oi, Guai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Wi-Fi pra gente rechear a sua tarde de muita informação! E aí, Lolinha, o que você me conta? Bom, gente, se o que temos pra hoje é saudade... Ixi! Pra 2023, talvez essa saudade cesse um pouco. Isso porque o Cristiano Araújo, vamos dizer que ele foi revivido... Ahn! ...com um EP que conseguiu juntar áudios, né, que ele já tinha gravado... Sim! ...cantando com a voz do irmão dele e do pai. Mentira, com o Felipe Araújo? Exatamente, com o Felipe Araújo e com o pai, exatamente. O EP tem o nome de Não Tenha Dúvida e a faixa principal é essa mesmo. Não Tenha Dúvida, do Zezé de Camargo e Luciano, uma música muito antiga, inclusive. De 27 anos atrás, pra ser mais exata. Mas, enfim, o Cristiano, antes do acidente, né, ele já tinha deixado essa faixa gravada. Então, o produtor uniu a voz dele, gravou com o pai, gravou também com o irmão e aí fechou esse trio incrível, gente. Que legal! E eu não sabia que o pai dele cantava tão, assim, né, profissionalmente, mas enfim, eu não sabia que o pai dele cantava. É, não, eles conseguiram, sim, juntar. Bom, o pai dele sempre foi muito fã de música, né? É, eu sei que o pai dele tava sempre ali no meio e tal, mas eu não sabia que ele chegou a ser cantor, né, vamos dizer assim. Às vezes não é nem um cantor, mas numa situação tão especial, não é não. Pega uma frase, uma coisinha, dá uma treinada. Uma participação especial, um fit. Exatamente. Que legal! E o EP, claro, gente, não tem só essa música. Então vamos ter outros encontros digitais. Nossa, que legal! Encontros virtuais com o Cristiano Araújo. Alguns nomes são Bruni Marrone e o cantor Zé Neto. O EP ainda vai ser lançado, né, as faixas vão sendo lançadas, assim como foi a da Marília, né, aos pouquinhos vão soltando as faixas e será lançado ao longo de 2023, gente. Isso é muito bacana. Então dá pra matar um pouquinho da saudade. É, é verdade. A gente continua aqui, ó, ansiosíssimos, né, aguardando esses EPs aí que vão ser liberados. Não tem mais ou menos uma previsão. Falou que é esse ano, né? Ainda não, é esse ano. Então vamos aguardar, pessoal, vamos aguardar. Tem muito mais em clubefm.com.br